Olá, tudo bem? Eu sou o Tegon Júnior, quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e refluxo naturalmente e hoje eu estou aqui para falar com você sobre o óleo de coco e os seus benefícios. Você já deve ter ouvido falar sobre o óleo de coco, não é mesmo? Mas você sabe quais são os seus benefícios? Eu vou falar para você. Ele é um triglicerídeo de cadeia média. E o que quer dizer isso? Quer dizer que ele é uma gordura que possui moléculas menores do que as outras gorduras normalmente tem. Isso garante que ele tenha uma absorção rápida no nosso organismo. Para você ter ideia, a digestão do óleo de coco não necessita nem do suco pancreático, que as outras gorduras normalmente precisam para estar sendo digeridas. Além disso, o óleo de coco apresenta uma propriedade de melhorar a absorção de nutrientes. Ele ajuda na absorção de magnésio e cálcio e também algumas vitaminas B e as vitaminas lipossolúveis. O óleo de coco ainda possui uma propriedade muito especial. Ele ajuda a combater bactérias, vírus e fungos que são prejudiciais ao nosso organismo. Bom, então para quem sofre de gastritis e refluxo, eu costumo falar cinco benefícios que o óleo de coco apresenta. Quais são eles? Ele possui ação anti-agapilóide, que é um dos vilões da gastrite. Ele melhora a absorção de nutrientes, que as pessoas normalmente que sofrem de asia e refluxo têm problema de absorção de nutrientes. Ele ajuda a equilibrar a sua flora intestinal. Ele possui ação anti-inflamatória. E além de tudo, ele ajuda a alcalinizar o corpo. Segundo estudos mais recentes, para você ter saúde, você precisa ter um corpo ligeiramente alcalino. Eu normalmente costumo comprar esse galão de óleo de coco de 3,2 litros. Parece um balde isso aqui, né? Vou estar colocando para vocês o link de onde eu compro na descrição abaixo. Essas informações eu retirei desse livro aqui, Coconut Cures, do médico naturopata Bruce Feefe. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo que você leia esse livro. Ele é muito bom. Bom, espero que você tenha gostado. Clique em gostei aqui abaixo no vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que são importantes para você. E não se esqueça de se inscrever no meu canal para receber mais novidades. Eu fico por aqui e adeusazia!